Em integrar as comemorações, o SESC realizou uma edição especial do Concerto SESC Partitura. Em sua sexta edição, o projeto levou ao público a apresentação do Quinteto de Cordas de Aracaju e Orquestra de Câmara. Vejam só. A sexta edição dos Concertos SESC Partituras homenageia o aniversário de 68 anos do Serviço Social do Comércio, SESC. No dia 13 de setembro, 18 concertos foram realizados simultaneamente em diversas regiões do país. Em Sergipe, a programação ocorreu na Unidade Centro. Essa série de concertos SESC Partituras servem para dar vida ao repertório. O SESC Partituras, na verdade, é um site que disponibiliza partituras de compositores brasileiros. Então, assim, para não ser um arquivo morto, o SESC promove em todo o Brasil, em datas significativas, como é o caso do aniversário do SESC, concertos por todo o Brasil. Então, está rolando hoje em Sergipe, mas na Bahia tem, em Ceará tem, em Rio Grande do Sul, em São Paulo, onde tem um SESC, tem alguém tocando essas músicas, de acordo com as diferentes formações de música de câmara, orquestras, canto, tem repertório bem variado, porque são compositores desde nomes consagrados, como Ernesto Nazaré, Carlos Gomes, até nomes desconhecidos, que estão chegando agora, estão ainda começando a carreira de compositor. Então, quem pesquisar no site vai encontrar dessas variadas vertentes, né? E também, aquele músico pesquisador pode pesquisar por instrumento. A série de concertos difunde a música brasileira. As obras interpretadas durante a programação foram selecionadas a partir do site SESC Partituras e estão disponíveis ao público gratuitamente. Em Aracaju, reuniram-se para essa grande apresentação o Quinteto de Cordas de Aracaju e Orquestra de Câmara. O Quinteto de Cordas de Aracaju já fez o SESC Partituras no ano que foi lançado o site, em 2012. Então, eles estão ainda nativos, mudou a formação, mas eles têm muita bagagem para tocar esse repertório para cordas, que é um repertório muitas vezes difícil, né? Só que o especial de hoje é que eles estão acrescidos de outros músicos que não são de cordas, né? Todos eles são músicos da Orquestra Sinfônica de Sergipe, então a gente montou uma pequena orquestra de câmara. Então, além das cordas do Quinteto, a gente vai misturar a corda com sopro de madeira, metal, né? Então, sonoridades diversas para ser uma ilustração da diversidade que se encontra no site. São várias obras, assim, com várias formações, desde Quinteto de Cordas, Violino Solo, Violino Violão, Trio, assim, é bem variado. E, assim, não só na formação instrumental, é uma formação camerística com, assim, vários repertórios de vários períodos, assim, mais, assim, focando as músicas da região Nordeste. Está sendo uma experiência muito interessante. É bom porque a gente tem, não são muitas oportunidades que a gente tem de tocar junto com essa específica formação. E, para mim, está sendo especialmente especial, porque esse é o primeiro mês que eu passo aqui em Aracaju, depois de um tempo que eu fiquei fora daqui. Então, está sendo bem legal para mim, uma novidade. A diretora regional do Sesc em Sergipe, Excelsa Machado, prestigiou o evento e destacou o compromisso do Sesc ao longo desses 68 anos em promover a melhoria da qualidade de vida dos comerciários, através dos programas da instituição. Estamos, na verdade, encerrando a semana festiva, né? Durante toda a semana, nós tivemos, em todas as nossas atividades do Sesc, momentos comemorativos, mostrando ao comerciário o que o Sesc vem trabalhando nesses 68 anos e como ele é fiel às suas missões. Então, hoje, fechamos a semana com esse belíssimo concerto. Abrimos o dia com a caminhada, né? A caminhada da primavera, durante toda a manhã. E, agora, à noite, a gente encerra com o concerto. Então, é um momento, acredito, que de júbilo, de alegria, de ver uma instituição tão sólida e com os seus valores e a sua missão se mantendo há 68 anos. Isso também faz jus ao trabalho apaixonado do técnico, que é aquelas pessoas que amam a instituição, que conhecem os seus valores, suas diretrizes, a sua verdadeira missão, que é a Carta da Paz Social, ela se apaixona. Então, isso faz passar de geração para geração. E o Sesc se mantém dentro de toda a sua tradição, 60 anos, só crescendo e procurando cada vez mais contribuir para a qualidade de vida do comerciário e de toda a sua família. Isso é parabéns, parabéns para todos nós, um momento de júbilo, de alegria e de agradecer a Deus por estar nesse momento também, contribuindo com essa história do Sesc.